Olá, nossas peças do Rodrigo Games! Hoje nós estamos aqui com o Fish Feet and Grow! Sim, e o Rodrigo é um filhotinho de tubarão. Deixa seu like pra esse filhotinho de tubarão bem fofinho. Se inscreve no canal e ativa o sininho pro tubarão comer os bichinhos. Sim, acho que ele é muito pequeno. Não sei porque eu não consigo comer ele. Acho que é porque ele tá fudinho. Deixa o like se inscreve no canal. Então vai, procura um peixinho aí, Rodrigo. Tem que um pe... Esse é o peixinhos. Peixinhos. Cuidado, Rodrigo. Cuidado. Cuidado. Ai! Olha, uma mordida. Ai! Você deu uma mordida, mas você foi duramente atacado. Sapecas, vocês viram isso? O Rodrigo precisa fazer o quê? Precisa sobreviver. Ele tem que comer peixinho, mas ele não pode ser comido. Por quê? Porque tem peixe maior que ele aí, querendo pegar ele. O que você vai fazer lá em cima? Esse é um tubarão martelo. É? E se eu fosse você, eu fiquei... Tinha peixinho lá embaixo, você não focou no peixinho. Cuidado. Acho que eles não me comem esse tubarão. Eu acho que ele come sim, porque depois você vai ter que comer um tubarão. Se você vai ter que comer um tubarão, você pode ser comido por um tubarão também. Então, se eu fosse você, eu tomaria... Aqueles peixes lá... Aqueles peixes lá, perigosos. Se eu fosse você, eu tomaria todo o cuidado do mundo. Mas todo o cuidado do mundo. Eu acho que você... Você tá correndo perigo. Mas não tem mais peixinho. Ué, mas vai pra outro lugar procurar. Você tá parada aí no buraco? Vai procurar. Vai procurar peixinho. Com muito cuidado. Cadê peixinho? Peixinho? Cadê peixinho? Dori? Memo? Cadê vocês? Olha lá. Olha lá. Eles são pequenininhos. Você não enxerga muito bem. Chegou. Como quem não quer nada? Não quero nada. Eu só quero comer. Ai, meu Deus. Ele escapou? Cadê ele? Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Ih, o outro peixe. Se eu fosse você, eu não ficava perto. Porque do mesmo jeito que ele tá tentando comer aquele peixinho, ele pode tentar comer você, né? Porque você também é um pouquinho pequenininho, né, Rodrigo? É. Tá, beleza. Ali do lado é tudo que você... Ai, que susto. Ai, ele não comeu. Ai, ele não te comeu, mas... Né? Foi meio perigoso ali, né? Ali do lado é tudo que você vai precisar comer? É. Tá, então vai, Rodrigo. Agiliza, traga os peixes aí que... Você tem muito trabalho pela frente. Você tem muito trabalho pela frente, Rodrigo. Muito trabalho. Ai, não larga ele, Rodrigo. Não deixa ele escapar. Não deixa ele escapar, Rodrigo. Não deixa. Pega esse peixe, Rodrigo. Pega esse peixe. Não! Não! Foge, Rodrigo! Foge! Foge, Rodrigo! Moça! Foge! Beleza. Você tá conseguindo fugir? Ok. Não, acho que eu vou morrer de fome. Ai, meu Deus. Nem tô comendo tanto. Não. Você tá morrendo. Se morreu, eu vou ir pra outro modo. Morreu. Não, não comendo. Eu vou ir pra outro modo, já vou. Hello, dark is old, my friend. Outro pleche. Escreve aí, plechinho. Sim. Tem o neon tetra. Neon tetra. Ele não tem nenhuma habilidade. Tem a piranha. De graça, que nem o neon tetra. Tá, escolhe um aí, Rodrigo. Vamos, vamos. Bora comprar o Raptor. Raptor. Então, vai. Quero ver o que você vai conseguir fazer por aí. É meu migo. Ó, eu tenho um monte de migo. Um monte de migos. Quantos migos? Tá ok. Quero ver. Eu achei que essa água não é muito limpa. Não, essa água tá um pouco barrenta, diríamos. É. Diríamos que essa água é... Opa! É migo? É migo. É migo. É migo. É migo. É migo. Quanto migo. Nossa, é um rio aí, né? Porque eu nunca vi uma água tão barrenta assim, né? Ai, cuidado. Ai, amigo. Cuidado. Insulto. Cuidado. Eu acho que esses peixes aí são peixes de água doce, sabia? O que? São peixes de rio. Não tem cara de peixe de água salgada, não? Não, então é migo. Tá bom, Rodrigo. Vai procurar peixe. Você fica girando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e não caça suas presas, Rodrigo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já era. Oxi. Meu Deus, Rodrigo. Virou carne. Virou carne. Caraca. E aí? E aí? Qual é? Eu tenho que comer a carne. Morde. Não tá me parecendo que você vai conseguir comer essa carne, não? Olha lá o outro peixe. Ah, esse é o Neon. Neon é um peixe de água doce. E rápido. Bem rápido. Eu dei uma habilidade. Sai daí! Sai daí! Nigo! Sai daí! Sai daí que aquele peixão lá pode acabar com você. Mas eu também pode acabar com ele. Olha o meu sim, então. Tá bom. Então vai. Vai atrás de um peixe aí. Eu acho que aquela carne tava um pouco grande pra você engolir. Iria te dar uma indigestão, não é mesmo, Sapecas? O que vocês acham? Vai, Rodrigo. Procura peixinhos. Você não tem uma gangue. O que é isso? Não sei. Ai! Sai! Sai! Sai, Rodrigo! Você ficou passeando, Rodrigo. Você não tá nadando. Rodrigo, ó. Sapecas, vê se vocês concordam comigo. Eu acho que o Rodrigo tá muito lento. O Rodrigo fica ali, nadando. Amigo, sabe? É, eles estavam em uma gangue. Você não estava em uma gangue. Mãe, dessa vez, você vai jogar. Tá bom, eu vou jogar. Mãe, que modo você quer? Esse daqui que eu já tô, ou você quer ser um tubarão? Tanto faz. Pode ser nesse mesmo. O que que eu tenho? Como que eu faço? Esse daqui você fica apertado pra morder. Esse, se você apertar aí, você pode seguir uma gangue, eu acho. O E? É. Ah, tá. Por isso que apareceu que... Então você tem que sair desse lugar aí. Tá bom. E você tem seus amigos que eles podem te ajudar. Tá bom. Beleza. Aí, ó, ele já é uma saída. Tá bom. Ok. Ok. E como que eu faço pra morder? É só soltar? É soltar quando tiver amarelo, dente. Ô, meu Deus. Tá bom. Comi o bichinho? Não. Olha, eu acho que esse bicho é um pouco pequeno, mas ele é rápido. Tá, entendi. Então eu tenho que achar um peixe, mas que não ataca. Aqui, ele já tem um migo. Mãe do céu, não vai... Ai, meu Deus. Esse eu acho que é um tucunaré. Por que que eu tô tão devagar assim? Shift pra correr. Ah, tá. Esse peixe é bem rápido. Ele é bem rápido mesmo. Tá bom. Depois eu vou pesquisar se esse peixe realmente existe. Raptor. Raptor. Deve existir, né? O neão existe. Opa, tô vendo a sombra do peixão ali. Preciso me esconder. Peixinho peixoso. Tá, beleza. Comenta a hashtag peixinho peixoso. Peixinho peixoso. Gostei. Tá ok. Peixinhos. Cadê vocês? Falei que você tava devagar, mas esse negócio não vai mais rápido? Eu já tô ficando irritada já. É que se eu for, eu também não vou. Eu não quero ser um peixe lento. Eu nunca vi um raptor lento. Vai, raptor. E esses ossos aqui? Será que são de um peixe gigante? De uma baleia? Baleia não, porque eu acho que nós estamos num rio. Eu tô achando que esse carangueiro vai te agarrar e vai te matar. Ô, louco, então eu vou sumir daqui. Tenta ser um peixe. Peixinho peixoso. Ah, não. Olha pra cima, olha pros lados. Rodrigo, não tem peixe nesse lugar. Tô braba? Não, não. Eu tô braba. Ai, que susto. Nossa, eu também assustei. Que susto. Pior que quando um peixe vem do nada e te come, te assusta. Lógico. Ai, não consigo comer. Tenta achar um peixe maior. Aí, ó. E daí dá. Esses aqui são os neon. Mas tá vindo um peixão atrás de mim. Olha lá o peixão lá embaixo. Tá vendo? O que que é isso? Tô achando que algum peixe vai... Olha lá, peguei essa carne aqui, mas não vou fazer nada com ela. Por que você não ficar assim, tipo, mordeiro? Será que não dá? Não dá, ó. Não faz nada. Chega. Oh! Oh! De novo XP. Sabe o que que eu fiz? Eu apertei o outro botão. Apertei o botão direito. Esse é migo, né? Mãe, mãe! Ai, meu Deus! Ai, foge! Foge. Ele é um dinossauro, mãe. Que isso? Talvez seja um dinossauro muito grande. Olha aí. Olha lá. Tô com medo. Tô achando que estavam atacando tua gangue. Não, mas eu nem gangue tenho. Tem sim, seus migos são tua gangue. Não, mas eu não tô com eles. Eu tô com medo. O problema é que aqueles peixão, eles... Que isso? Que violência? Eles meio que nadam ali em cima, né? Tem um peixe ali pra comer. Esse aqui é meu migo, não é? Não. Não? Então vem cá, vem cá, peixinho. Vem cá. Vem cá, peixinho. Oh, meu Deus! Ai, não! Não, mas ele acha que ele é meio grande pra mim. Cadê ele? Sumiu. Aqui. Não, eu tinha ficado amarelo. Ai, meu Deus! Ai! Não. Seu migo foi lá morder. Não. Não. Não, vem cá, Neãozinho. Vem cá. Aê! Não! É seus migos. Mas eu não quero que eles peguem meu peixinho. O peixinho era meu. Você pode dividir. Você não pode matar ele. O peixinho era meu. Seus chatos. O peixe era meu. Seus chatonildos. Vieram roubar o meu peixinho. Acho que a mãe deve estar assim. Queria tantinha que eu não queria que eles morressem. Não, não queria que eles morressem, mas não queria que eles roubassem o meu peixinho. Por que eu não consigo comer você, amiguinho? Não, vem cá. Por que você é pequenininho? Sapecas. Será que eu consigo pegar esse peixe? Vem. É uma piranha, mãe. É uma piranha. Ai, não! Não! Trepa! 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 Sai! Mãe, você descascou ela. Yes! Não, eu vi ela. Ela tá assim em pé um pouco. Ai, aquele é grandão. Aquele é grandão. Ô, Rodrigo, pra você conseguir comer a carne, é com o botãozinho direito. Aí você come a carninha. Beleza, Rodrigo. Tô me saindo bem. Você não acha que eu tô indo bem? Eu acho também. Ó, tem outra piranha. Cuidado, tem outra piranha. Não tô nem aí. Eu vou pra treta. Isso aqui é muito bom. Você não vai que chegou o pai da piranha e eu... Vem. Vem aqui. Que piranha que é essa, mãe? Pode. Ajuda a ter um nido. Aê! Aê! Uhul! Quando a gente chama de soltar, aumentando as minhas moedas. Você tá feliz, né? Você tá feliz que eu tô aumentando as suas moedas, né? É um grupo de piranha, mãe. Ai, não! Não, não. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir! Não! Socorro! Socorro! Eu fui atacada! Não! É um grupo de piranha aqui, ó. Sua vez, Rodrigo. Eu fui atacada por um grupo de piranhas. Não! Ó, Neonzinho. Ai, Rodrigo. Vai. Ó, Rodrigo. Agora eu quero ver, hein? Você viu que eu me saí muito bem nessa perca. O que vocês acharam disso? Agora o Rodrigo vai mostrar toda a sua habilidade peixolística. Vai. Vai, com calma. Com calma. Com toda calma. Aê! Beleza, Rodrigo! Beleza, Rodrigo! Mastiga, 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 mastiga. Beleza, Rodrigo! Beleza! Sapecas! Olha, Rodrigo! Não para, não. Não para, não. Agora o botão direito, botão direito. Levaram o seu peixe. Levaram a sua carninha. Não gostei. Não gostou? Hashtag chateado, Rodrigo. Hashtag chateado. Hashtag triste. Deu. Vai. Como? Cuidado. Cuidado, peixinho! Puto. Beleza. Ai, o que ele fez para me atacar? Ai! Ai, meu Deus! É que ele é grande, né? Você está comendo peixe grandão, né? Ó, meu migo. Ah, seu migo chegou. Beleza. Botão direito. Botão direito. Isso! Uhul! Ai, esse peixinho aí. Ai, eu adoro que ele é bonitinho, né? Dá até dó. Uia! O pior é que você mata o peixinho, né? Eu não conheço, Patel. Eu não conheço, não. Não, mas eu estou falando. Quando você mata o peixinho, surge peixe... Enquanto é lado para comer junto, né? Isso que é duro, né? Você tem que dividir lá o peixe com a galera. Ó, esses são meus migos. Esses são seus migos. Ó, aquele ali em cima. Não é seu migo, não, hein? Ó, sumiu. Eu tenho que ir a peixinho. Tá, beleza. Beleza, beleza. Ixi, grandão esse, hein, Rodrigo? Corajoso, hein? Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, vai, vai. Seus migos vão te ajudar. Seus migos vão te ajudar. Vai, Rodrigo. Vai, vai. Beleza, Rodrigo. Não desiste. Não desiste. Deu certo? A minha linha. Ei! O Rodrigo tretando pelo peixinho. Eu vou vir pra aqui que eu acho que é uma branca de piranha. É uma branquizinha. Olha lá. Vai ajudar seu migo. Ajuda seu migo. Ajuda. Beleza. Aê! Agora o Rodrigo tá pró. Agora é um peixe muito peixe. Vai, vai, Rodrigo. Vai. Vai, Rodrigo. Cadê seus migos pra te ajudar? Não sei. Ixi, tem uns outros peixes maiores ali, Rodrigo, hein? Rodriguinho, Rodriguinho, Rodriguinho é um peixinho. Vai. Vai. Cadê seus migos? Eles tão vindo aqui. Vai, migos. Ajuda. Seus pamonhas. Aê. Ai, comeram tudo a carne. Comeram tudo a carne, Diego. Ai, vai. Come essa carne aí também. Aê. E aqui eu ainda tô no migo. Olha lá. Ajuda lá embaixo. Ajuda aí. Eu tenho. Ixi. Chegou achando que só ia comer a carninha do peixinho. Ó, tem. Eu acho que daqui vai me atacar, então. É. Cuidado. Cuidado, Rodrigo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Começou a perseguição do peixinho. Vai, 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 vai. Você tá na gangue. A gangue tá on. A gangue tá on. Nossa, tem três. Uh. Olha essas carnes. Uh. Agora aquele peixe ali. Eles vão no grandão. Não acredito. Mentira. Vai, Diego. Ajuda. Ó, tem uma carne aqui pra mim. Ajuda. Ó, tem um de nível. Uhul. Ajuda. Ele é uma bucha grande mesmo. É grande, mas ajuda. Ajuda. Se juntar, todo mundo dá certo. Se juntar, todo mundo vai dar. Ai, Rodrigo. Cuidado. Cuidado, Rodrigo. Ele tá muito perigoso. Cuidado. Cadê a gangue? Nossa, tem muita carninha aí, Rodrigo. Mas eu não posso parar, senão ele vai vir atrás de mim. Ai, meu Deus. Eu achei que ele matou a gangue. Será que ele matou todo mundo da gangue? Se ele matou todo mundo da gangue, ele vai pegar. É que ele só não te pegou porque você tá bem aí atrás dele. Então ele não consegue te pegar. Vocês estão vendo isso, Sapecas? Se o Rodrigo conseguir matar esse peixão sozinho... Tem uma vez que eu tentei matar uma baleia, ele não enrolou. Ah, mas também é uma baleia, né, Rodrigo? E ó, ele não tá conseguindo. Será que você vai conseguir isso? Eu já matei, tá? De olho branco. Uau. Impressionante. Então vai comendo as carninhas pra você pegar, melhorar de nível aí. Mais uma vez. Mais uma vez. Ai! Meu Deus. Perigoso. Sapeca, vocês estão vendo isso? Meu, cadê mais carne? Cadê a carninha? Cadê a carninha? Você morreu. Olha esse peixe lindo. Então é isso, Rodrigo. Eu fui atacada por uma gangue de piranhas. Você conseguiu matar um peixe imenso. E ainda subiu de nível. E ainda subiu de nível. Sapecas, vocês gostaram de ver esses peixes aí do Rodrigo? Se inscreve no canal, compartilha, gente. Com o seu tchau. Tchau. Fui.